Fala galera, estou aqui, segundo dia Desafio dos Gigantes, estou aqui de máscara, óculos escuros, não estou enxergando nada, tudo bom aí? Vamos começar aqui mais um vídeo com os bastidores aí ó, os bastidores secretos do Desafio dos Gigantes e já vou começar aqui mostrando coisas interessantes, olha só, se liga. Está aí nosso âncora, o Master. Já já eles estão alinhando novamente e mais tarde vocês ficam sabendo das novidades na Band Esporte e no canal do Praquem Pedala. Se liga aí, Nildo Guedes, Marketing da Sense, Nildão, conheço muito o mercado desse mundão aí, ó. E aí Nildão, animado? Sempre feliz, contente, bonito e cheiroso. Agora eu estou na Band, dá licença. Segredos. A cúpula dos fotógrafos, é a cúpula, né? A cópula não, é os fotógrafos, galera aí, preparada ali, ó. Tem um fotógrafo mais ou menos ali, ó. Olha lá, olha a barba branca. É só concentrando as energias aí, né, Pio? Tá aqui, ó, o documentalista, o brozão. Tá ali, ó. É, só plano aí pra cima, facinho. O uphill só tem plano, bro? É, só plano. É que é novidade, uphill só plano, facinho. E asfaltado, mano. Estava vendo as meninas subindo lá, a primeira bateria feminina. Destacaram três atletas e elas estão lá moendo, 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 sem necessidade. Que é bom classificar quatro pra final, ou seja, é hora de jogar uma marchinha pra cima, administrar, já ir recuperando o corpo. Só que atleta é atleta, né? Muitas das vezes bloqueia isso. O Hélio Souza, que é treinador do Avancine, da equipe Calloy, ele tava falando isso, né? Esse tipo de prova aqui estimula muito mais o atleta. Porque o atleta tem a quantidade de tomadas de decisão pra fazer muito maior. Então, acaba que isso lapida o atleta melhor do que as tradicionais provas de TCM, cross-country. E é muito bom escutar isso, porque esse tipo de espetáculo tende a se repetir. Esse momento que tá rolando a prova aqui, desafio uphill, tá aqui o Henrique, pra quem pedala aqui, ó. A gente tava vendo aqui, ó. É, ó. Dezoito mil pessoas assistindo a transmissão na live, simultaneamente. Dezoito mil pessoas assistindo agora, pra vocês verem o potencial do nosso mercado, né, Cris? É isso aí, cara. Dezoito mil pessoas assistindo o YouTube aí, ó. Pra quem pedala, parabéns aí. Um estágio de futebol, né, na turma. Incrível, velho. Massa demais. Parabéns, todo mundo. Vamos ver quem vai cruzar aqui, ó. Final masculina. Quem vai cruzar em primeiro. É isso aí, ó. Chegando aí, campeão do uphill. Henrique Avancini. Parabéns, o time. Zé Gabriel. Tá aí, final short track, não. Final uphill, feminino. Cara em Olimpio em primeiro. Raiza em segundo. Beleza? Tá aí? Vou cortar aqui embaixo. Aí. Uhul. Trevesseiro aqui do outro lado. Vai largar agora. Posso contar um segredo? Revele todos os seus segredos, Fábio Caldeu. 4, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Ah, trem. Cheguei Cheguei A gente já vem chegando Já passamos chegando nesse pude Já te jupendo A gente passou lá esses dias E é bem duro Cheguei 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 Pessoal aí o que vocês acharam do evento? Curtiram? Deu para sofrer, divertir? Muito massa, né? Estava aqui comentando que um dia a gente estava esperando um evento para competir e agora passou tão rápido o final de semana mas deu para sentir o gostinho de encontrar a galera e sofrer um pouquinho na competição Legal! Me fala uma coisa aqui, sobre ritmo de prova né galera? Sentiram um pouco isso? Bastante Mas no geral acho que todos estavam bem preparados, né? Todos mantiveram a rotina mas é isso está de parabéns ao evento belíssima prova, organização e tão feliz de estar aqui Beleza! Parabéns aí pessoal parabéns Brunão, parabéns a todo mundo aí mandaram bem demais Eu aprendi é isso que eu faço agora esqueça você está morrendo eu aprendi toda vez que eu tentava passei com os caras, eu estou bem lá no quilômetro 100 agora não agora não entra lá e aí tá e aí o O Zé Carreira, tudo pra essa, mesmo sendo a temporada curta, ser a melhor temporada da minha carreira até hoje, sem dúvidas. Bom demais, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, valeu. Zé, pode ir? Não posso fazer entrevista antes? Não. Podemos bater palmas ou vai ficar esquisito? Uhul! Aê! Boa a casca de feijão dele. Estou aqui com o Henrique Avancini, campeão absoluto aqui do Desafio dos Gigantes. Avanço, ontem a gente estava falando um pouco sobre essa questão de quebra de temporada, né? Acho que nunca na história do esporte, sei lá, talvez já nas grandes guerras, né? Os atletas não ficaram tanto tempo sem competir. Como é que foi isso? Sentiu um pouco a falta de ritmo, de prova, eu vi que você estava bem empenhado, fez o solo camp, focou muito em se desenvolver. Ah, eu trabalhei pra caramba nesse período. Acho que tive uma oportunidade única de, talvez no restante da minha carreira agora, de realmente poder desenvolver algumas áreas, né? Que eu ainda tinha deficiência. E, cara, eu evoluí bastante. Acho que meu nível hoje está bem mais alto do que qualquer outro momento da minha carreira. E agora, é o que eu sempre falo, né? Tem uma diferença entre ter performance e entregar performance. E agora acho que eu entro num processo aí de conseguir transformar isso em performance na pista, principalmente nas grandes competições, né? Mas eu estou feliz, cara. Aproveitei bem esse período de break, né? Enfim, dentro das circunstâncias. Acho que todo mundo foi forçado a se adaptar de alguma forma, né? Então, óbvio que tem o lado negativo, né? Das circunstâncias gerais, assim. Mas eu, falando esportivamente só, né? Consegui aproveitar bem esse período. E eu estou satisfeito, cara. Agora, como eu disse, tem essa temporada curta aí pela frente, né? Que provavelmente vai ser bastante intensa. E espero só colocar as peças juntas num lugar na hora de competir. E com certeza vai sair coisa boa. Massa, cara. Me fala uma coisa aqui. Eu vi as suas imagens passando aqui nas mesas, nas rampas. Vi também o onboard sua descendo ali a trilha da onça. Vi que, poxa, muito legal ver a sua pilotagem. O que você tem para falar para os bikers? Eu vivo insistindo. Eu investi muito em desenvolver essa questão técnica de salto, tirar a bicicleta do chão nos últimos tempos. E eu vejo que a maioria dos atletas estão focados, às vezes, muito bitolados só na questão do esforço físico, né? Com as pernas, morro acima. Fala um pouco para essa galera, porque eu acredito que precisa ser um conjunto em avanço. Bom, o esporte é físico, né? É um esporte que, predominantemente, prevalece o desempenho físico. Mas você precisa ter recurso, cara. Você precisa conseguir entregar a performance de um jeito diferente. Bora, Marcelo! Bora, Marcelo! Vai! E eu vejo da seguinte forma, cara. Hoje eu consigo entregar bons resultados, independente da minha forma física ser ótima ou não. Então, acho que isso que é o principal. Você poder se adaptar, você poder tirar, entregar velocidade na pista por vias diferentes. Acho que isso é uma das coisas que faz mais diferença para os grandes nomes da modalidade. E, além disso, cara, é algo que, enfim, você se descobre e descobre um jeito mais prazeroso no esporte, né, cara? O Cross Country Olimpo é uma das modalidades que mais machuca o teu corpo, né? É um esforço muito intenso. Então, se você consegue variar a tua preparação, né, e às vezes um treino de pilotagem é muito menos, não só é menos sofrido, como te gera mais prazer. Você precisa atacar esses locais, talvez muita gente olhe, né, às vezes quem foca no outro lado, né, na pilotagem, olha e, poxa, talvez o cara dê pra ser um pouco mais rápido nisso, um pouco mais rápido naquilo. Só que no Cross Country a tônica é basicamente essa, você chega no topo da subida no esforço máximo, né, o teu vermelho tá no final de subida. E do topo até o pé da descida, a intenção maior é sempre recuperar, é sempre trazer teu batimento pra baixo. Então, é diferente da técnica, por exemplo, do downhill, que o cara larga com o batimento baixo e chega com o batimento alto. a curva é inversa. Então, isso talvez as pessoas não entendam que às vezes dá pra ir mais rápido, dá pra ir mais rápido, dá pra ser mais agressivo, dá. Mas o objetivo no Cross Country é você ser rápido o suficiente recuperando. mesmo que você estiver trazendo teu batimento de 185 pra 180, beleza, você tá recuperando já. Você vai chegar fora do teu vermelho no pé da próxima subida. Você tem que estar sempre fazendo isso, sempre nesse ciclo. E quando você se perde um pouco, você ataca uma descida pra manter a mesma velocidade, com mais tensão no corpo e aí você recupera menos. Então, acho que esse que é o ponto importante de estar recuperando e trabalhando nessa parte de pilotagem. Pô, legal. Gostou do bike park, gostou da pista? Legal, legal. Tem outras trilhas aí que eu queria conhecer, mas o lugar é bem bacana, bem construído. Apesar de ser, enfim, um bike park de gravity, algumas descidas um pouco maisinhas, é bem, bem seguro. Acho que até o cara ali de nível intermediário, iniciante, consegue se divertir muito aqui. Então, é super seguro. Gostei bastante do local. Estrutura bacana e isolado no mundo, né? De vez em quando eu gosto disso. Ah, que bom. Parabéns aí, Ivanso. Valeu. Boa temporada aí, detônios europeus, cringos lá. Cara, as meninas acabaram de abrir a última volta. Eu vou agora entrar aqui no caminhão de mídia pra mostrar pra vocês um pouco como é que funciona o trabalho do Piva, da galera da câmera. São várias câmeras e uma pessoa fica como se fosse um maestro, né? Escolhendo qual captura vai pra sua tela. Então, vamos lá ver? Rogério, vem trazendo, Rogério. Vem trazendo. Olha, um giro mesmo, cadenciado. As duas com uma força física, mental, realmente bem diferente da que a gente tá acostumado a ver nos treinos. Olha essa curva. Drone. Essa aí, o cotovelo é maluco mesmo. Olha, vai fazer fechadinho, que é pra não dar espaço, tá vendo? Pra outra tetra tacar. Aí vem a raiz, ó. Você vê que ela tá caçando um espaço pra tentar atacar, botar a roda de lado ali. Ó, a Gilgiu não respondeu, respondeu. A parte de dentro da curva. Segura nelas, hein, Wellington. Então, tudo isso é estratégico de Gilgiu. Não, na frente lá também. Não quer vender essa posição aí de jeito nenhum. Nas primeiras. Essa, né, Gilgiu? Que coisa mais louca. Ela tá disputando com o ídolo dela. Robson, pode descer. Com 17 anos. Desce daí, pode sair desde cima. Foi o que aconteceu no masculino, né? Foi pro final, Robson. Aí, garoto. O nosso esporte aproxima demais. Tô com você, Wellington. Eu e o Lilico também. Palma, palma. Porra, velho. E o lugar é muito privilegiado. Lilico, não tá dando pra te usar, velho. Tá, tá frisando toda hora. Vai no Rogerinho. Rogerinho, eu vou com você, Rogerinho. Você vai fazer essa brincadeira, Rogerinho. Ô, Gilgiu, vem. Que isso? Olha isso. Essa menina é acusada, rapaz. E a gente tem uma curva pra esquerda aqui. Raiza fechou a porta. Raiza fechou a porta. E quem sabe temos espaço pra mais um ataque, né? Vem, Rogerinho. Mas ainda tem. Na hora que virar, tem sprint. É. Que isso? Vamos olhar pela janela. Vamos passar aqui. Vamos passar. Produção mantém a imagem nas meninas. Tá todo mundo de costas. Todo mundo aclaudindo aqui. Emocionante, gente. Rogerinho, segura lá. Vamos lá chegar. A gente já levantou aqui no estúdio. Estamos todos alucinados aqui. Dá teto, Rogerinho. Dá teto. Dá uma sancelada, Rodrigo. Será que dá espaço pras duas? A gente já tirou o pé. Ele não me ouve, né? A Raiza deve ter trancado ali a entrada. Jogiu, simbolizou. Eu tô demais, menina. Pode comemorar e comemorar muito. Ele corta o patrocinador, mano. Pode comemorar e comemorar muito. Muito, muito mesmo. Desenvoltura em cima da bike. Que impressionante mesmo. É um atleta juvenil, pô. Corrida das duas. Que isso? Que corrida. Que prova. Impressionante. Que prova. O cara envenecendo agora. Robson, tamo com você, Robson. O cara também conseguiu uma distância razoável da quarta colocada. Tá vindo tranquilo ali, administrativo. E aí? Deu pra sentir o drama do negócio? Muito legal, né? Principalmente acompanhar a chegada. Puxa, que ritmo. Que prova dessas meninas. E acompanhar ali na mesa de áudio e vídeo foi mais legal ainda. Que massa! Puxa, é super legal. Tem uma disputa acirrada. Faz tempo que eu não tenho uma disputa dessa na prova. É emocionante. Dá um gás a mais. E novamente eu digo, a nova geração tá vindo muito forte. Hoje é um talento nato. Fiquei muito feliz. Ela literalmente me ligou o osso. Mulheres proporcionaram as disputas mais emocionantes. Então, como é que foi hoje? É, hoje foi muito bom. É, tem a Red ZD me incentivando. Estou aqui com a Roberta Estopa e com a Marcelinha da Calói. Duas gerações de mountain bike aí. Se encontrando numa prova. Um desafio desse aqui. Fala pra galera aqui. Como é que foi pra vocês esse desafio, uma prova, né? Várias provas tão diferentes. Esse estilo aqui, quatro provas em dois dias. É um estilo que a gente começou, gente. Pera lá, vamos estudar isso aqui. Porque como é que é o esquema aqui? A gente fica um pouco perdido assim. Mas nada que o estudo alinhe a gente pra começar as provas. Eu acho que essa volta de competições, assim, demora um tempo pro corpo adaptar, voltar aquele instinto de sangue na boca, outras competidoras. Mas, cara, incrível. Nada melhor do que poder fazer o que a gente gosta de fazer, o que a gente ama, né, não? É isso aí. Eu acho que, na verdade, tá todo mundo no escuro, né? Ninguém sabia como cada um estava. Eu menos ainda, porque tá fora do circuito profissional já há dois anos. Eu prometi pra mim mesmo, quando eu fizesse meus 40 anos, eu sairia da Elite. Porque eu fui Elite desde que eu era júnior. E eu acho que ver essa evolução pra mim é muito gratificante e emocionante de verdade. Eu lembro quando eu largava com duas, três meninas. E hoje eu largar aqui com 15, 17, isso que tem. Não são todas que estão aqui, né? Então, viver essa divisão de categorias também, eu acho que é super importante pro nosso cenário nacional, crescer e a gente poder fazer bonito no cenário internacional. Tá ouço, viu, velho? Carregar essa menina aí. Pelo amor de Deus, terminar na mesma volta eu já fico feliz. Mas, muito mais do que isso, é a felicidade de estar aqui depois de 26 anos de carreira. Parabéns a vocês aí, ó. Legal demais pegar essa imagem aí, ó. Valeu! Pô, tô aqui com a Mari pra gente fechar esse evento maravilhoso aqui. A Mari que faz a... Faz chover e faz fazer sol também. Pô, Mari, fala pra galera aí. Eu acho que esse evento que mais me marcou, Cris, foi... Não adianta, todo evento da Bellaria Sports com o Henrique Avancin tá presente, ele me zoa. Porque eu brigo com ele o evento inteiro, vocês viram no vídeo, né? Não adianta. Ah, legal demais. Parabéns aí por organizar tanta coisa ao mesmo tempo. Mantenha tantas bolinhas no ar ao mesmo tempo. É muita gente. Não é tarefa simples. Pô, a gente viu hoje que o MTB tá se reventando, conquistando novos espaços, batendo recorde de audiência, 18, 20 mil pessoas simultaneamente hoje de manhã no YouTube do Pra Quem Pedala, banda esporta bombando também. É, eu acho que assim, problemas são feitos pra gente ser superado e a pandemia só veio trazer aqui, a bike tá subindo cada vez mais e vambora. Nosso esporte é maravilhoso, tem que mostrar pra todo mundo mesmo. Legal demais, né? Parabéns aí. Obrigada, valeu, Cris. Valeu. Fala, galera. 30 de outubro a 2 de novembro, MTB Festival em Maripurã. E vocês vão ver de casa. Band e Band Esportes transmitindo, dias 30 de outubro a 2 de novembro, Campeonato Nacional XCC, e-bike e XCO. Sem nenhum segredo. Cola lá. Fala lá. Fala lá.